Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8 mil tutoriais e artigos sobre informática e tem também a nossa loja com livros, ebooks, videoaulas e cursos online na área de informática tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nesta playlist aqui É só acessar este endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA eu recomendo dar uma olhada neste endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos Dá uma olhada neste endereço e no final deste vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste seguindo nesta nossa cruzada de estudar os principais métodos e propriedades do objeto application Trago então para vocês aqui mais uma videoaula deste nosso curso onde vamos seguir estudando os principais métodos, as principais propriedades as principais coleções do objeto application Nesta lição você vai aprender a usar alguns métodos para trabalhar com arquivos não só arquivos do Excel, mas arquivos em geral veremos que existe desde uma própria pasta padrão para os arquivos do Excel pasta padrão é aquela quando você vai em arquivo abrir e ele cai direto naquela pasta por padrão ele cai na última pasta de onde você abriu algum arquivo mas você pode alterar esse comportamento até métodos para exibir uma caixa de diálogo para que o usuário selecione um arquivo e é retornado para o VBA o nome do arquivo incluindo o caminho completo nós até já usamos esse método getOpenFileName em um dos vídeos anteriores e agora nós vamos detalhar esse método nessa lição tá legal? vamos lá então estudar esse método e ver alguns exemplos de código em ação vamos ao trabalho o método getOpenFileName quando você executa esse método é exibida a caixa de diálogo abrir aquela lá que você vai em arquivo abrir o usuário vai na pasta que ele quiser e seleciona um arquivo e clica no botão abrir o que o método getOpenFileName faz? ele retorna o nome do arquivo incluindo o caminho completo c, dois pontos, barra usuários, barra documentos, barra, tá? nome completo incluindo o caminho sem realmente abrir nenhum arquivo então ele é um método para mim obter o nome de um arquivo ou seja, na prática o método getOpenFileName ele é utilizado para obter o nome do arquivo incluindo o caminho completo e retornar esse nome, associar esse nome com uma variável do tipo texto sintaxe do método getOpenFileName, ele é o método do objeto application então aqui ou você põe application ou uma expressão que retorna, que está associada com o objeto application o nome do método filefilter é um... nós vamos estudar depois é o tipo e é opcional é uma sequência que especifica um critério de filtragem por exemplo, se você quer exibir somente arquivos xlsx ou xlsm tem um filtro somente arquivos txt, outro filtro e assim por diante por exemplo, a seguinte sequência especifica dois filtros de arquivo texto e suplemento arquivos texto, asterisco txt, asterisco txt e arquivos de suplemento, asterisco xla, asterisco xla você pode usar também expressões coringas para um único tipo de filtro só que daí nós temos que separar a expressão coringa por ponto e vírgula por exemplo, asterisco ponto base, ponto e vírgula, asterisco txt então eu quero que exiba na caixa abrir tanto arquivos com a extensão ponto base quanto arquivos com a extensão txt se for omitido esse filtro, que ele é opcional serão exibidos todos os arquivos asterisco ponto asterisco que é o padrão quando não é definido nenhum filtro filtro index o que é isso aqui? é do tipo variante, também é opcional especifica os números índice dos critérios padrão de filtragem do arquivo d1 até o número especificados em file filter se esse argumento for omitido ou for superior ao número de filtros o primeiro arquivo de filtro será usado não é muito usual título é uma variante também opcional especifica o título da caixa de diálogo se esse argumento for omitido, o título será abrir lá quando abre a caixa de diálogo abrir lá tem um título na parte de cima que o padrão é abrir mas eu posso usar esse argumento título para dar um título diferente botão test multi-select também é opcional somente é utilizado no excel para macintosh no caso se você está usando o windows não tem uso esse parâmetro e multi-select que é o último parâmetro aqui multi-select ele é também opcional e é verdadeiro para permitir que vários nomes de arquivos sejam selecionados então permite que o usuário segure a tecla ctrl e vá clicando em vários arquivos para selecionar mais de um arquivo e ele tem o valor padrão falso para permitir que somente um arquivo seja selecionado o valor padrão é falso o método get open file name retorna o nome do arquivo selecionado ou o nome que o usuário digita ali na caixa abrir o nome retornado pode incluir uma especificação de caminho ou seja, o caminho completo se o multi-select for definido como true e verdadeiro permitindo que o usuário selecione mais de um arquivo o valor de retorno será uma matriz dos nomes de arquivos selecionados mesmo que somente um nome de arquivo tenha sido selecionado lembra que no módulo anterior nós estudamos um dos tipos de dados possíveis no VBA é uma matriz ou um vetor que é uma matriz de uma dimensão então se você habilitar a seleção múltipla o resultado da função tem que ser associado com uma variável do tipo matriz para que possam ser acessados os nomes dos vários arquivos que foram selecionados alguns exemplos para ilustrar o uso do método get open file name o exemplo a seguir exibe a caixa de diálogo abrir com o filtro de arquivo definido para arquivos de texto se o usuário escolher um nome de arquivo o código exibe esse nome de arquivo através de uma mensagem box vou fazer esse teste aqui então testar esse código VBA lembra como é que a gente testa? vai lá, pega uma pasta de trabalho até vou fazer de novo com vocês aqui pega uma pasta de trabalho em branco pasta de trabalho qualquer e vai lá para o editor de código VBA cria, até vou criar do zero aqui public sub testa exemplos quando der um enter ele já dá o end sub dentro da planilha que vocês do módulo da planilha que vocês estão usando para testes vamos testar esse código VBA o que ele faz aqui? eu vou declarar essa variável aqui que eu não declarei eu vou dizer que ela é do tipo string essa variável que vai receber o nome do arquivo e aí eu uso a função getOpenFileName e aplico o filtro textfiles para exibir somente arquivo de texto e aí aqui eu testo se foi selecionado algum arquivo significa que foi atribuído para o arquivo para essa variável o nome completo do caminho e do arquivo então ele é diferente de falso se foi selecionado mostra o nome do arquivo selecionado incluído o caminho completo se não ele vai ser falso não faz nada ok? ou até nós poderíamos incrementar aqui if else ou seja, se não foi selecionado nenhum message box nenhum arquivo foi selecionado muito bem vamos fazer um teste então teste exemplos vamos lá pedir para executar abriu a caixa abrir eu vou lá para um local onde eu sei que tem arquivo de texto vou selecionar o arquivo aqui e vou pedir para abrir opa erro em tempo de execução tipos incompatíveis aqui é porque eu declarei e eu não deveria ter declarado é isso aqui diferente de falso não, vou colocar assim diferente de vazio e aqui eu vou inicializar essa variável como sendo vazia aqui eu vou carregar igual uma string vazia ela só vai ser diferente de vazio se algum arquivo for carregado agora não vai dar erro lógico vamos executar lá opa aqui executar abrir aqui vou abrir alguma achar algum arquivo texto aqui aqui achei abrir agora sim como eu selecionei um arquivo ele está dizendo o nome do arquivo está lá na pasta área de trabalho ok agora eu vou executar de novo e não vou selecionar nenhum arquivo executei de novo e não selecionei nenhum arquivo vou mandar abrir vou cancelar ele abrir igual a falso ou seja nenhum arquivo foi selecionado tá bom mas eu queria detectar aqui se arquivo carregar diferente coisa faz isso caso contrário faz isso ah é porque ele retornou falso então falso é diferente de de tá então vamos ter que melhorar o nosso teste and arquivo carregar diferente de falso agora sim tá aí ele mostra caso contrário se não for diferente disso e diferente de falso ele vai ó lá não selecionei nenhum arquivo cancelei ó abrir igual a falso muito bem então o get open file name ele é usado pra peraí que ainda tem um erro ele não tá mostrando isso aqui pessoal então eu vou fazer o seguinte ele não é o cancelar e eu não tenho eu queria que quando ele ele fosse falso ele como é que eu posso fazer deixa eu só ver aqui mensagem arquivo carregar deixa eu só antes do teste aqui ver o que que ele retorna mensagem box pra mim fazer o teste só o nome da variável quando eu clico no cancelar tá vamos ver o que que ele faz eu quero fazer funcionar esse exemplo não tá como eu quero se eu clicar em cancelar ele a e aqui ele deu essa mensagem abrir igual a falso tá muito bem então o teste aqui é o seguinte if arquivo carregar diferente de falso a só uma pequena interrupção pra dizer que se você estiver gostando do vídeo não deixe de deixar o teu like isso me ajuda muito aqui no nosso canal no youtube aí eu me animo e publico mais vídeos pra receber avisos sobre novos vídeos que são publicados inscreva-se no canal tem um botão inscrever-se e se você tiver dúvidas sugestões elogios críticas por gentileza é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo valeu vamos continuar com a nossa aula diferente de falso só um pouquinho pessoal deixa eu dar uma pausa que eu quero fazer esse exemplo funcionar e eu quero ver o que eu estou fazendo de errado aqui só um stand agora sim fiz o arquivo funcionar o exemplo funcionar como eu queria declarei uma variável arquivo carregar essa variável vai receber o nome do arquivo selecionado inicializo ela em branco ou seja abre e fecha aspas e uso o get open file name para retornar o nome do arquivo selecionado incluindo o caminho completo para essa variável e aqui eu faço um teste se porque o que acontece se o usuário clicar em cancelar ele vai retornar falso e esse valor falso vai ser atribuído para a variável arquivo carregar então aqui eu testo se arquivo carregar diferente de falso significa que o usuário selecionou algum arquivo então mostra o nome do arquivo que está na variável arquivo carregar se arquivo carregar for falso então esse teste falha e ele mostra essa mensagem nenhum arquivo foi selecionado agora a nossa lógica está ok e vamos testar o nosso exemplo ó se eu selecionar um arquivo abrir ó ele mostra o arquivo que foi selecionado perfeito executar de novo e não vou selecionar nenhum arquivo só vou cancelar ó nenhum arquivo foi selecionado agora sim inclusive eu poderia mostrar a mensagem e forçar de novo a exibir que ele exiba de novo novamente ó nenhum arquivo foi selecionado message box por favor selecione um arquivo e clique em abrir tá vamos dar uma melhorada aqui no nosso exemplo agora sim vamos ver se eu não selecionar nenhum arquivo clicar em cancelar ó nenhum arquivo foi selecionado por favor selecione um arquivo e clique em abrir e abre novamente a caixa de diálogo pra mim e ele vai continuar nessa enquanto eu não selecionar um arquivo tá ele não vai não vai encerrar a execução muito bem vamos ver se tem mais alguma coisa sobre get open file name agora nós temos um segundo exemplo onde o filtro foi definido para os arquivos de extensão xls e asterisco ponto wk qualquer coisa que são arquivos e planilhas do antigo lotus 1 2 3 se eu não me engano excel files é lotus 1 2 3 files arquivos de planilha aqui eu estou passando como parâmetro esse arquivo de planilha daí quando ele abrir aquela janela para mim selecionar o arquivo ao invés do título da janela ser abrir vai ser arquivo de planilhas vamos dar um exemplo com esse código aqui executar esse código aqui vamos lá então vou apagar o que tinha antes executar só esse código aqui e vamos executar ele olha aqui o título ao invés de abrir foi arquivo de planilha e aqui está os filtros aplicados os dois filtros possíveis ou excel ou lotus 1 2 3 vejam que esses dois títulos que eu defino aqui ele aparece como opções lá na minha janela para abrir o arquivo eu posso selecionar um ou outro ok vamos ver se tem mais algum exemplo aqui existem diversos pontos interessantes a serem comentados nesse exemplo anterior observe que foram definidos dois filtros um para excel xls e outro para arquivos do lotus 1 2 3 que o lotus 1 2 3 foi a primeira planilha eletrônica que era lá para a época do bom e velho dos era de outra empresa não era da microsoft e aí a microsoft resolveu criar sua própria planilha que é o excel além da descrição excel files tem que ser informada novamente a extensão xls então é a descrição e depois a extensão e depois um segundo filtro que é para lotus 1 2 3 mesma coisa a descrição e a extensão novamente o valor 2 para esse parâmetro indica dentre os filtros definidos qual deve ser exibido por padrão que é o segundo então olha aqui vamos voltar para o nosso código o segundo parâmetro 2 indica que ao abrir a caixa de diálogo esse filtro o segundo deve ser selecionado por padrão então olha aqui lotus 1 2 3 se eu trocar de 2 para 1 o primeiro filtro é que vai ser exibido por padrão excel olha lá que bonito excel files então esse segundo parâmetro define qual dos filtros dentre os filtros definidos vai ser mostrado por padrão e o último parâmetro é o título da caixa de diálogo que no caso foi arquivo de planilhas eu poderia colocar aqui qualquer coisa José da Silva vamos lá no nosso exemplo e vamos alterar isso o último parâmetro ao invés de arquivos de planilhas eu vou colocar José da Silva é simplesmente o título que vai aparecer na caixa de diálogo quando ela for aberta olha lá José da Silva então o terceiro parâmetro que é opcional se não for informado vai ser exibido o valor padrão que é abrir na figura 6.14 é exibida a caixa de diálogo para esse exemplo arquivos de planilha o título que foi definido e lotos 1.2.3 porque nesse exemplo foi definido que o segundo dos filtros dentre os filtros definidos é que deveria ser por padrão selecionado aqui após ter selecionado um arquivo e clicado em abrir o Excel retorna o nome do arquivo selecionado muito bem na função getOpenFileName acho que não tem muito mais do que falar era isso aí e é uma função bastante útil sempre que você quer exibir uma caixa de diálogo para o usuário navegar até uma pasta selecionar um arquivo e você retornar para o código VBA o nome desse arquivo incluindo seu caminho completo vamos a propriedade DefaultFilePatch essa propriedade é utilizada para retornar ou definir o caminho padrão que o Excel usa para abrir arquivos ela define a pasta que vai ser exibida ao padrão quando for utilizado o comando arquivo abrir o comando salvar ou o comando salvar como é do tipo string e é de leitura e gravação eu posso simplesmente usar ele assim ApplicationDefaultPatch daí retorna o caminho padrão atual vamos ver esse exemplo aqui em ação eu simplesmente uso ApplicationDefaultPatch ele vai informar qual o caminho padrão atual que é a pasta documentos do usuário logado que eu estou logado como JulioB ou eu posso usar ApplicationDefaultPatch igual para definir o caminho padrão como C dois pontos barra documentos então eu redefino um novo caminho padrão se eu redefinir sempre que eu usar o abrir ele vai abrir primeiro nessa pasta aqui então a propriedade de leitura e de escrita pode ser usada para retornar qual o caminho padrão ou para definir qual o novo caminho padrão e temos a propriedade DefaultSaveFormat próprio nome da propriedade já é indicativo essa propriedade é utilizada para retornar ou definir o formato padrão para salvar arquivos quando você usa o comando arquivo salvar ou arquivo salvar como já é sugerido um formato padrão para você salvar um novo arquivo que ainda não foi salvo esse formato é definido por essa propriedade essa propriedade pode assumir uma série de valores definidos conforme a tabela a seguir então aqui tem vários valores diferentes que podem ser o padrão cada constante é praticamente autodescritiva do tipo a qual a constante é associada o exemplo de código a seguir define o formato padrão para salvar arquivos como sendo html definir o valor dessa propriedade como sendo a constante xlhtml os valores permitidos para essa propriedade são os valores que estão nessa tabela aqui xlxl3 xlllotus123 e assim por diante propriedade recentfiles o que é essa recentfiles é essa lista que aparece aqui quando você vai em arquivo tem essa opção recente ele tem aqui uma lista das pastas de trabalho que foram abertas recentemente você pode através do vba controlar essa lista desde quantos arquivos podem estar aqui ou até para fixar adicionar arquivos aqui e assim por diante vamos ver então essa propriedade essa propriedade é utilizada para retornar uma coleção do tipo recentfiles a qual representa a lista de arquivos usados recentemente ou seja a lista dos últimos arquivos abertos no excel essa propriedade também pode ser utilizada para definir o número de arquivos que serão mantidos na lista conforme exemplo a seguir onde esse número é definido em 6 ou seja serão exibidos os nomes das 6 últimas pastas de trabalho abertas quando você usa o comando guia arquivo recentes então você pode ter essa propriedade recentfiles e dentro na verdade ela é uma coleção ela retorna a coleção e ela tem uma propriedade chamada máximo que define o número máximo de arquivos que pode ser exibido aqui em arquivo recente eu estou trabalhando com um número maior aqui do que 6 porque eu geralmente abro muitos arquivos no excel o exemplo de código a seguir exibe uma caixa de mensagem com o nome de cada um dos 6 últimos arquivos abertos no excel esse exemplo aqui na verdade esse exemplo vai exibir todos os arquivos recentemente abertos quer ver não só 6 porque eu não estou limitando em 6 no exemplo que eu vou fazer aqui eu uso a estrutura for ixi aqui é um nome de variável qualquer poderia ser José da Silva x y para cada pasta vou alterar o nome aqui para cada planilha aberta é um nome qualquer de variável na coleção de planilhas abertas do objeto application mostre o nome da planilha planilha aberta ponto name vou executar isso aqui o que o excel vai fazer ele vai percorrer o nome de todas as planilhas abertas recentemente e vai mostrar o nome de cada uma vamos executar aqui ele vai mostrando o nome das várias planilhas abertas recentemente como eu trabalho com um número grande de planilhas ele vai mostrar umas 20 aqui ou mais são várias planilhas muito bem a opção recent files e temos um método aqui que é o método find file o último método que a gente vai ver aqui nessa nossa lição para exibir a caixa de diálogo abrir esse método exibe a caixa de diálogo abrir e permite que o usuário abra um arquivo se um arquivo for aberto com acesso esse método retorna true se o usuário cancelar a caixa de diálogo esse método retorna false o nome ao uso do método é application.findfile então vamos fazer um exemplo desse método aqui vamos lá vamos atribuir uma variável aqui test find igual e vamos chamar o método e depois vamos exibir o nome message box test find se o usuário selecionou um arquivo e abriu ele vai retornar true verdadeiro caso contrário falso vamos executar não vou selecionar nada vou cancelar retornou falso vou executar de novo e agora vou abrir um arquivo qualquer aqui pegar todos os arquivos pegar um arquivo de texto qualquer pedir para abrir ele não só abre o arquivo tenta abrir o arquivo dentro do excel como é um arquivo de texto e retorna verdadeiro porque ele conseguiu abrir o excel ok conseguiu abrir o arquivo perdão então a diferença do método find file para o método get open file name é que o método get open file name apenas retorna o nome do arquivo e o método find file não ele efetivamente abre o arquivo ou tenta abrir o arquivo dentro do excel se ele abre o arquivo com sucesso ou foi selecionado um nome ele retorna verdadeiro caso contrário ele retorna falso tá bom muito bem para essa lição já está de bom tamanho já aprendemos mais alguns métodos do objeto application espero que essa lição tenha trazido novidades para vocês que vocês tenham aprendido coisas novas e úteis e até a nossa próxima lição onde vamos continuar estudando os objetos os principais métodos e propriedades do objeto application valeu que bom que você assistiu o vídeo até o final espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver alguns problemas com o excel reforço o convite para você sempre acessar o site julibatiste.com.br todo dia eu publico novos artigos novos tutoriais além de ter a nossa loja virtual onde tem muito conteúdo excelentes cursos online ebooks videoaulas e livros sobre excel vba e vários outros assuntos de informática conforme prometido no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a nossa universidade do vba no excel para contextualizar imagina a seguinte situação quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no excel mesmo dominando fórmulas funções mesmo sendo um usuário avançado do excel chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante isso não é só com você isso é uma situação muito comum porque faz parte da curva de aprendizado do excel você aprende o básico você vai evoluindo para avançado você se torna um usuário avançado em fórmulas funções mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas e aí o que faz aí você tem que dar o próximo passo nem tudo no excel pode ser resolvido com fórmulas e funções e o próximo passo é macros e programação vba no excel por isso que eu criei a nossa universidade do vba no excel para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com vba no excel então para você não passar mais raiva para você dominar o vba e não é difícil aprender vba isso é uma promessa que eu faço para você conheça a nossa universidade do vba todas as informações nesse endereço aqui sobre a universidade do vba lá tem a descrição completa qual o conteúdo que já tem lá dentro no momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 videoaulas lá dentro toda semana eu coloco vídeos novos gravo e coloco novos vídeos lá e lá você vai ver a descrição completa a lista dos módulos e dos vídeos que já tem como fazer a inscrição quais as opções de pagamento parcelamento está tudo informado nesse endereço aqui tá bom lá tem também meus contatos meu whatsapp meu e-mail qualquer dúvida é só entrar em contato então se você quiser dar um passo adiante acesse esse endereço lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável dá uma olhada lá não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo legal? mais uma vez obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no youtube um excelente estudo a todos